E não tem como a gente fugir disso, né? Todos sabem que eu preparei diversos exercícios para a gente poder ficar fiado nisso e tirar uma boa nota na nossa prova. Ainda tem pessoas entrando. É aqui a câmera. Aqui. Bom dia. Então, nós vamos dar continuidade àqueles exercícios. Mais uma vez eu vou passar alguns números e vocês vão... É, ela acabou de acordar. Aquele sono. É verdade. Ela acabou de acordar. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Acordou mais alegre hoje? Acordou, né? Está virando rotina, né? Eu desconheço a derrota. No meu dicionário só tem vitória. Derrota... Pois é, né? Fazer o quê? Tem o significado. Pois é, meu amor. Nosso time é maravilhoso, né? Não tem jeito. Pois é. A gente é desses. Mas, enfim... Meus amados, então, mais uma vez eu vou compartilhar a tela. Peço a gentileza que vocês querem o seu escaderno. Eu vou compartilhar. Vocês copiem aquilo que vai estar na tela. E nós iremos corrigir ainda hoje. Tá bom? Eu pretendo corrigir ainda hoje. Mesmo que a gente utilize... Peraí, tem gente entrando aí. Mesmo que a gente utilize a aula de redação, não tem problema. Porque a aula de redação, a gente já está com a matéria toda certinha. Que a gente já tem para a atividade avaliativa. Tudo que eu precisava dar para a atividade avaliativa, eu já dei. Que são as siglas e abreviaturas. O fake news. Então, tudo que eu vou cobrar na atividade avaliativa, eu já dei. Então, está tudo... A Carolina já não estava aqui, gente? Enfim. E aí, então, vocês... Não sei o que informar. Juro que eu não sei. Juro que eu quero fazer. Juro que eu vou fazer. Qual a minha data de hoje? Hoje são dia 10, né, pessoal? 10 de setembro já. Daqui a pouco a gente já vai escutar a propaganda de Jéia Natal na Líder Magazine. Rafael Gomes. Mas sério? Aparvorada já. Meu Deus. Mesmo com a pandemia, o ano voou, né? Pelo amor de Deus, Natal, pelo menos tem que ter. Eu nem sabia mais que a gente estava em setembro, nem sei mais que ano a gente está. Está passando rápido, né? Mesmo com tudo isso. Então, vamos. Aí vocês, por favor, vocês coloquem a continuação. Vocês irão perceber que... Vocês pararam no número 4, no bebê. E a gente vai lá para o número 6. Aí vocês coloquem o número 5, tá bom? Então, eu vou aumentar a tela. E aí... E aí... Dá para ensinar melhor? peraí, é para copiar o 6 sendo o 5? o 6 e o 7 estão bem juntinhos, está vendo? não deu nem para pular, eles nem pularam a linha eu quero nesse primeiro momento o 6 e o 7 o 7 termina na outra folha reparem só, a letra i e a letra j do 7 está na outra folha número 6 é concordância nominal e número 7 é concordância verbal a número 7 vocês vão escolher um dos dois verbos para poder completar então fica mais fácil também, né? tá na outra folha eu acho que sim o 1 é concordância Eu não passei número 5 nenhum. Mas eu não passei número 5 para copiar. Não passei. Nós paramos a número 4. Não passei número 5 nenhum. Copia 6 como se fosse 5. Sim, eu já disse isso. De nada. Aproveita que hoje eu acordei vitoriosa. Professora, você corrigiu o número 4? Se não corrigir, nós vamos corrigir hoje. É, porque acho que você passou para casa. Tá, exatamente. Pode deixar que eu vou corrigir hoje. Tá bem? Tranquilo. Tá bem. Tranquilo. 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 E aí 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 Fiquei sem internet na minha casa, peraí Se eu sair no meu celular, vocês não saiam da sala, esperem Esperem, por favor Se eu sair no meu celular, esperem E aí E aí E aí Não está mais aparecendo, não é isso? Aham, caiu o computador Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a foto da folha que eu tenho E vou compartilhar no grupo de vocês, tá legal? Para vocês não ficarem sem copiar, tá bem? Eu estou sem internet E aí 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 E aí